Comecei a filmar a casa do Vitor Hugo e o meu celular acabou a memória, mas eu fiquei muito pé da vida. É muito emocionante. A primeira vez que eu vim aqui eu fiquei tão feliz. E é como se fosse a primeira vez. Eu estou aqui em Paris, vou comer um pouquinho. Está cheirando bom esse chocolate. Estou aqui, né? Minha leite é um pouquinho. Vamos ver se é bom? Vamos ver se é bom. Se for bom eu falo para vocês. Está filmando? Oi, gente. Estou indo ali na Place des Voches, onde tem a casa do Vitor Hugo. Eu vim aqui em 2014, 2015. 2014, 2015, eu não lembro muito bem. Arruma o meu cabelo aqui atrás para mim, para desarrumar. Está arrumado. Você tem que arrancar, né? Aí eu comecei a filmar a casa do Vitor Hugo e o meu celular acabou a memória. Mas eu fiquei muito pé da vida. Porque é um autor que eu leio faz muitos anos. Quando eu era adolescente, meu pai me dava o livro dele para ler. O Último Dia de um Condenado. É um livro bem legal. São vários livros dele, né? Nossa Senhora de Paris, enfim. Aí eu comecei a gravar os aposentes dele lá, né? Está frio o apartamento dele e o meu celular acabou a memória. Aí eu não consegui filmar. Aí eu falei, não. E naquela época também eu nem tinha canal no YouTube, nada. No ano passado eu vim aqui em dezembro, nessa mesma época. Mas eu não filmei nada. Então hoje eu vou filmar para vocês, porque é um autor assim que eu sou fã. Vitor Hugo. Quem conhece, com certeza gosta. Aqui tem vários apartamentos. Onde que é a casa dele, não é? Aqui nesse corredor? Eu acho que é ali. Depois eu filmo a praça. Na verdade é bem lindo. É aqui, nesse corredor aqui. E aí Gente, aqui é a casa de Vitor Hugo. Na verdade é um apartamento. Era um apartamento, né? E lá em cima tem os aposentos dele. Olha aqui. Tô contente, né? De poder ir visitar a casa do que ele viveu. Obrigada. A primeira vez que eu estive aqui, eu fiquei muito emocionada. Porque eu sou fãzona do Vitor Hugo. Então Eu fiquei Muito contente De poder Visitar a casa que ele viveu Ver a cama que ele dormia É uma coisa sensacional Pensar que ele morou aqui Andou aqui e subiu essa escada Pra mim que sou fã É muito emocionante É a primeira vez que eu vim aqui Eu fiquei tão feliz E é como se fosse a primeira vez De novo É muito legal, né? Foi em 2014, né? É muito legal, né? Foi em 2014, né? Nós viemos aqui 2014, 2015 Não lembro direito Escadaria toda de madeira Escadaria toda de madeira É que falar e gravar Minha voz vai ficar Ofegante Se você quiser, você pode Comprar Como é que fala aquilo? É vídeo É negócio que Você vai escutando Vídeo ou áudio? Aqui a escada mudou Tô pisando no mesmo degrau Que o Vitor Hugo já pisou Aqui a escada mudou É muito legal É muito legal Quantos anos tem esse prédio? Quantos anos tem esse prédio? Bastante Quem veio falar? Não entendi Por quê? Por quê? E aí E aí E aí Enfim Transcrição e Legendas Pedro Negri